A CIDADE NO BRASIL Tem runas ali, no peito dele, mas não consigo entender bem. Aqui diz, sacrifique suas armas no centro da água. Desperte o berço do mundo novamente. Espera. Jogar nossas armas na água? Acho que pra você isso não é problema. Você vai jogar? O machado não voltou. O que é isso? É a serpente do mundo. Fique calmo, garoto. É o dor. É incrível. Isso fala? Sim, a mamãe disse que é manso. O que está falando? Eu não sei. Isso... Isso foi demais. Espera, tem um naufrágio bem ali. Tá vendo? E aqui ela é a estátua do Thor. Mas dá pra ver bem mais agora. A água baixou depois da serpente. Ah, por isso essa praia não existia antes, viu? A montanha tá ali. Olha, aquele lugar leva do pé da montanha até o Templo Dourado. Tudo ficava abaixo da superfície. Menos a estátua. Legal, né? Tem até uma doca, perto da bandeira. Vamos à doca antes, né? Vamos ser os primeiros a pisar ali depois de um tempão. Conhece aquela serpente? É um dos gigantes. Ele é tão grande que dá uma volta em torno do mundo e morde... Como alguém consegue construir estátuas desse tamanho? Anões são criaturas engenhosas. Irritantes, mas engenhosas. Acho que devem ter sido anões bem importantes. Podemos atracar por aqui. Bom, é aqui. Deve ter algum ponto fraco. Um... Uh... 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 Oh Oh Legal Vamos lá Cuidado com o machado Oh O que é isso? Droga é pesado, amor O que é isso? Tchau! Ataque vindo de trás! Ataque vindo! Nada de pedra. E só falta uma sala. Nossa! Vem! Ataque vindo! Vem! Vai? Vai? Aaaaaah! What happened? I think he's getting so close. Aaaaaah! 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 Isso. Agora coloque a minha boca na trompa. O que é isso? Por que ele fez isso? Odin fez a estátua em homenagem a Thor. Já que a serpente do mundo detesta aquele cara. Deve ter se cansado de olhar. Mas não dói? Bom, ele e o Thor passaram por umas coisas desagradáveis. Ou vão passar. Acho que dar de cara com isso é pior do que engolir um monte de pedra maciça. Quer que eu pergunte? Não. Só quero saber de Jotunheim. Tá bom. Me desejem sorte. Ainda levo, Jake. Ele lembra de mim. Aê! Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Am longum vi nurgum tu... Egu... Egui... Egui... O... Tu... O... 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 Ele entende a sua dor. Vai ajudar. O... 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 Odioso. O quê? Oh... Não precisa se preocupar. O que é isso que vai levar a gente na direção certa? Escuta. Precisamos de duas coisas pra ir à Terra dos Gigantes. Aprender a runa que libera a viagem para Yodohai. Depois, escupir a runa no portal especial. Não ficou difícil você pela primeira vez? Isso. Mas os Gigantes com sua grande sabedoria garantiram que um cinzel comum não bastasse. Só a ponta de um cinzel mágico abre o portal. Por sorte. Sei onde encontrar e não é longe. Ele pareceu meio irritado por um momento. Ah, aquele... Ele entendeu que vocês eram amigos do Divertão. Eu nunca tinha falado alguma coisa. Diga só. Ei, olha! A água baixou ainda mais. Dá pra ver mais torres e estátuas do reino. Tem até lugares novos pra explorar na praia. Onde está esse cinzel? Encontre um barco e podemos ir. Tchau, tchau. Tchau.